Menores assaltantes estão provocando medo na região do Meio Oeste. Um dos suspeitos tem mais de 60 boletins de ocorrência. Eu posso dizer que eu vi a morte perto. Foi triste. No litoral norte, homem de 52 anos é preso, suspeito de ter violentado quatro crianças. As crianças passaram pelo exame de conjunção carnal, que apontou que as duas meninas mais velhas foram violentadas. Fim da espera, depois de quatro anos em obras, o Hospital de Biguassu se torna realidade. Em contato com todos os secretários aqui da saúde da região da Grande Florianópolis, há uma necessidade muito grande de um hospital dessa natureza, que atenda cirurgias de baixa e média complexidade. No sul do estado, vai ser detonada a estrutura de uma antiga ponte da BR-101. Já na Serra Catarinense, começou a quinta edição técnica da Cultura da Pera. Nós queremos trazer o conhecimento que já existe em nível mundial, para que seja aplicado no Brasil. É a partir de agora, notícias da redação. Olá, boa tarde. Menores estão provocando medo na região do Meio Oeste. Um dos suspeitos tem mais de 60 boletins de ocorrência. Essas imagens mostram o assalto ocorrido na madrugada de ontem. Os bandidos, aparentemente transtornados, são menores e, de acordo com a polícia, vem espalhando medo na região. O adolescente de 17 anos, que aparece de capuz, tem uma extensa ficha criminal e mostra muita frieza e violência por onde passa. Ele mandou ficar para o chão. Fui para o chão e ele me acionou um disparo, que acabou falhando. Naquele momento, eu pensei que eu ia morrer, cara. Que os caras não estavam para brincadeira, que não era somente um assalto. A proprietária do hotel diz que está preocupada e promete redobrar os cuidados. Muito medo mesmo. A gente está colocando mais segurança, mais câmeras de segurança e até películas escuras e tudo para a gente tentar se proteger. E também os funcionários, que a gente foi apavorador, a gente foi chamado em casa, a gente veio até aqui, chegou aqui e eles estavam apavorados. Quando perceberam que estavam sendo filmados, os bandidos pegaram o celular de um dos funcionários, uma quantia em dinheiro e fugiram. A polícia foi chamada, mas até o momento, eles não foram encontrados. Depois de passarem por diversas cidades, os policiais constataram que um deles é foragido do Cazep de Curitibanos. A polícia da região continua as buscas à procura dos menores. Eu posso dizer que eu vi a morte perto. Foi triste. E no Litoral Norte, um homem de 52 anos foi preso em navegantes, suspeito de ter violentado quatro crianças. A denúncia de abuso partiu da escola e da creche, onde as crianças de 1, 4, 10 e 12 anos estudam. O suspeito é pai das duas vítimas mais jovens e padrasto das mais velhas. A mãe da criança disse aos conselheiros que nunca desconfiou da atitude do marido. Ela disse que não sabia nada e ela ficou, dava para perceber assim que ela estava bem indignada. Ela chegou a chorar, ela disse, eu não acredito. Como é que eu tenho uma pessoa que faz isso dentro da minha casa? Eu não quero, eu quero ir embora. A primeira coisa que ela dizia é que ela queria ir embora. Por telefone, o delegado responsável pelo caso informou que as crianças passaram pelo exame de conjunção carnal, que apontou que as duas meninas mais velhas foram violentadas. O mandado de prisão temporária do suspeito foi cumprido ainda na tarde de ontem, e ele foi encaminhado ao presídio da Cayanduba, em Itajair. A conselheira que atendeu a família revelou que a mãe e as crianças pretendem voltar para a cidade natal, no interior de São Paulo. De acordo com o conselho tutelar, este é o 22º caso de abuso sexual registrado em navegantes neste ano. E um tiroteio no oeste do estado deixou uma pessoa morta e três feridas. A polícia civil está investigando o caso. O tiroteio aconteceu no prático da residência. No local ainda é possível ver as marcas de sangue e dos tiros, que foram disparados contra a casa do irmão de José Gilberto Cresberg, de 32 anos, que morreu na hora. Segundo a polícia, a vítima estava na casa do irmão, quando três pessoas entraram na residência e dispararam pelo menos 15 tiros. José Gilberto morreu na hora. E outros três homens foram baleados e encaminhados para o hospital. De acordo com familiares que não quiseram gravar entrevista, o motivo do crime seria uma dívida de cerca de 50 mil reais, referente à venda de uma chácara na zona rural de Chapecó. Os três homens chegaram na residência e iniciaram a discussão com José Gilberto, que também estava armado. Durante a briga, vários tiros foram disparados. A polícia civil está investigando o caso. E você vai ver a seguir, fim da espera. Depois de quatro anos, o hospital regional de Biguassu vai se tornar realidade. Em contato com todos os secretários aqui de saúde da região da Grande Florianópolis, há uma necessidade muito grande de um hospital dessa natureza, né, que atenda as cirurgias de baixa e média complexidade. Não saia daí, é um instante só. O Notícias da Redação está de volta, agora uma hora e 14 minutos, e faz 22 graus em Florianópolis. Vamos ao vivo conferir como está o trânsito aqui na capital. Na sua tela, você confere imagens das pontes Pedro Ivo e Colombo Salles, que dão acesso à ilha e ao continente. Movimento intenso, mas sem registro de congestionamentos. Em Criciúma, no sul do estado, a nova diretoria do Sindicato dos Mineiros resolveu trazer à tona uma série de denúncias contra a antiga diretoria da entidade. A Polícia Civil, Ministério Público Estadual e Federal vão analisar o caso. Depois da destituição da antiga diretoria, uma administração provisória assumiu o sindicato. E foi desta maneira que ela encontrou boa parte dos documentos da instituição, completamente abandonados. Alguns com mais de 50 anos. Praticamente todo o arquivo estava jogado em duas salas do prédio, onde funciona o sindicato. Além disso, as condições da estrutura física também são precárias. Infiltrações ameaçam a segurança da estrutura. Nós pegamos aí o sindicato, uma clínica sem alvará sanitário, a clínica odontológica sem registro no CRO, o prédio sem hábitos. Você pode ver que está chovendo, a parte de cima do prédio chove em quase todas as salas. Está bem crítico. Em uma das parcerias do sindicato com a Prefeitura de Criciúma, eram encaminhadas mensalmente fichas de atendimento odontológicos. De acordo com o presidente da diretoria provisória, o número máximo de atendimentos chegava a pouco mais de 300. Porém, o registro encaminhado à Prefeitura ultrapassava os 800 atendimentos por mês. Números que estariam sendo superfaturados para que o repasse fosse maior. Outro dado que chama a atenção é o valor gasto em combustível. De acordo com o presidente provisório, em apenas um mês foram mais de 13 mil reais. Sendo que o sindicato possui oficialmente apenas um automóvel. Uma média de mais de 400 reais por dia. Ficamos aí quase um ano sem o pediatra. Mas mesmo assim, nesse período de um ano sem o pediatra, a antiga direção repassava para a Prefeitura que existia um profissional dentro do sindicato. E que esse profissional atendia em volta de 400 pacientes por mês. Tentamos contato com o ex-presidente do sindicato durante todo o dia. Mas o celular estava desligado. Foram 28 anos em que a eleição para o sindicato foi disputada por uma chapa única. Agora, as denúncias foram encaminhadas à Polícia Civil, ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público Federal. Ao todo, o Sindicato dos Mineiros de Criciúma e Região possui cerca de 1.300 associados e deverá passar por uma eleição em dezembro deste ano. Fim da espera. Depois de quatro anos, o Hospital Regional de Biguassu vai sair do papel. A inauguração está marcada para o dia 25 de dezembro. A estrutura tem 7 mil metros quadrados e vai contar com 110 leitos e capacidade para realizar 8.300 exames e 400 cirurgias por mês. A unidade vai atender uma população aproximada de 200 mil habitantes de Biguassu e cidades vizinhas como Angelina, Antônio Carlos, Tijucas, São Pedro de Alcântara, Governador Celso Ramos e São José. Em contato com todos os secretários aqui de saúde da região da Grande Florianópolis, há uma necessidade muito grande de um hospital dessa natureza, que atenda cirurgias de baixa e média complexidade. Com um orçamento de 24 milhões de reais, a construção do hospital durou quatro anos, mais tempo do que o esperado, porque a vigilância sanitária apontou diversas irregularidades no projeto e mudanças precisaram ser feitas. Com o atraso, o governo do estado liberou mais 1 milhão e 400 mil reais e o governo federal outros 5 milhões. A previsão é iniciar os atendimentos até o final de dezembro. Uma licitação definiu em setembro a entidade que vai administrar o hospital por 30 anos. Cerca de 70% da demanda será coberta pelo SUS e os demais 30% via convênios particulares e colaboração financeira estadual. Vai ser feito um convênio, vai ser aportado um recurso financeiro direto com a entidade, através do governo do estado. A partir da assinatura desse convênio, conta-se o prazo de 60 dias para a entidade que vencer esse processo de licitação iniciar a contratação de funcionários, compra de insumos, de materiais, para iniciar as primeiras atividades no Hospital Regional de Iguaçu. Já as adequações realizadas pela Prefeitura e a diferença de valores serão cobradas na Justiça contra a Organização Mundial da Família, responsável pela obra. Já em Itajaí, o Porto lançou um plano de demissão incentivada para reduzir os gastos com a folha de pagamento. A estimativa é que pelo menos 10 servidores concursados peçam o desligamento até o final do ano. 10 servidores comissionados também serão demitidos. Segundo o diretor financeiro do Porto, Alexandre Santos, com as mudanças nas rotinas nos últimos anos, o trabalho de alguns servidores não é mais necessário. Mesmo assim, eles não podem ser demitidos, pois são concursados. Nesse primeiro momento, todo ele que trabalhou no Porto, a cada ano trabalhado, ele tem direito a um mês de salário. Isso significa que uma pessoa que trabalhou há 30 anos, ela vai ter 30 meses de salário, ele cessa o vínculo com a autoridade portária nesse momento e continua recebendo salário por... A cada ano trabalhado, ele vai ter direito a um mês de salário. Hoje, o setor público do Porto de Itajaí enfrenta uma crise privada. As fontes de renda são basicamente o arrendamento dos berços 1 e 2 e as taxas pagas pelos navios que atracam no complexo portuário. Uma arrecadação de aproximadamente 4 milhões e meio de reais por mês, quando as despesas ultrapassam os 5 milhões. De acordo com os diretores do Porto, essa situação só vai mudar quando o governo federal conceder a liberação para o arrendamento dos berços 3 e 4, o que representaria rendimentos entre 1 e 2 milhões de reais por mês. Entretanto, esta história parece estar longe do fim. O processo, com pedido para a liberação do arrendamento, já tramita há mais de 2 anos. E, por enquanto, não tem prazo para terminar. Esse projeto hoje está na mão da CEP, que é a Secretaria Especial de Portos, para a gente conseguir uma autorização. Ou a gente faz uma nova licitação para arrendar, ou a gente faz um adestamento ao contrato atual. Essa é a definição do futuro que a gente tem que tomar essa medida um pouco mais rápido para tentar definir a situação do Porto. E depois do intervalo, duplicação da BR-101. Começam no sul do estado os trabalhos para a demoliação de uma antiga ponte de Tubarão. Tem ainda os detalhes sobre a quinta edição técnica da Cultura da Pera. O evento na Serra Catarinense busca as melhorias para aumentar a produção da fruta no Brasil. Nós queremos trazer o conhecimento que já existe em nível mundial para que seja aplicado no Brasil. Fique com a gente. Notícias da Redação já volta. As temperaturas diminuíram em quase todas as regiões na manhã desta quarta-feira. A situação deve permanecer durante a tarde. Confira no mapa a previsão do tempo. Na Serra Catarinense, a temperatura não passa dos 22 graus e o sol aparece entre nuvens. Na região norte e na Grande Florianópolis, as máximas são de 25 graus. No Vale do Itajaí, céu com algumas nuvens e termômetros marcando até 24 graus. Tarde e noite com pouca nebulosidade, também na região sul e no oeste, onde as máximas são de 26 e 28 graus. Vai ser detonada em Tubarão a estrutura de uma antiga ponte da BR-101. É a última etapa para a conclusão da duplicação no trecho. A obra de demolição da antiga ponte já começou. Uma balsa é posicionada estrategicamente no rio Tubarão para que os pedaços de concreto não caiam na água. Neste primeiro momento, a estrutura está sendo cortada e retirada do local. Mas já está programada a utilização de explosivos para acelerar o processo de demolição. Essa detonação está prevista para o dia 16 deste mês. Está tudo programado para ser nessa época. E qual é a previsão para o início da construção da nova ponte? Logo em seguida, né? Logo em seguida. Porque liberando o rio, como eles estão fazendo ali, já está uma parte do rio, já começa a fazer as fundações dentro do rio. São quatro fundações, isso já faz parte da ponte nova. A nova ponte terá aproximadamente 340 metros. Para se ter uma ideia da importância da conclusão desta obra para a duplicação da BR-101, ela fica a poucos metros do túnel do Morro do Formigão. Uma obra que segue em ritmo acelerado e deve ser entregue antes da própria ponte. Teve um problema aí de contratá-la, um problema de licitação, por isso é que atrasou um pouco, mas é muito importante. O custo total da construção ultrapassa os 18 milhões de reais. E deve ser a última obra a ser concluída no trecho entre Tubarão e Criciúma. A ponte deve ser liberada em agosto do ano que vem. Pensando em difundir o já tradicional consumo de ostras e mexilões catarilenses, a Prefeitura da capital recebeu representantes da Rota da Maricultura na França. Além do intercâmbio de informações, acordos de cooperação técnica são os principais objetivos da visita. A comitiva permanece em Florianópolis até quarta-feira. A intenção é conhecer desde a produção até o acompanhamento desenvolvido por órgãos oficiais na maricultura catarinense, a mais expressiva do país. Santa Catarina é responsável por 95% da produção de ostras e mariscos comercializada em todo o país. Só a capital contribui com 70% deste total. No entanto, enquanto por aqui produzimos 4 mil toneladas ao ano, a França alcança as 140 mil toneladas. É nessa infraestrutura que o Estado pretende buscar referências, porque em breve a expectativa é garantir ao produto catarinense um selo de procedência e qualidade. O grupo é formado por autoridades da conhecida Chahont-Maritme, maior região produtora de ostras da França, e tem interesse em conhecer as áreas de cultivo, laboratórios da Universidade Federal, maricultores e amostras de Santa Catarina. A EPAGRE vistoria 17 pontos de cultivo e já desvendou que as condições climáticas são destaque no litoral do nosso Estado. Enquanto eles, com a semente na água, levam até quase 4 anos para terem a ostra pronta, nós em 5, 6, 7 meses já está todo pronto. Para o superintendente do Igeof, o Instituto de Geração de Oportunidades da Capital, mesmo com o status da produção catarinense, é possível aprender com os exemplos internacionais e renovar parcerias técnicas praticadas há uma década, com o envio de maricultores à Europa e a chegada de estudantes franceses. Para eles é uma experiência num momento difícil, em que eles estão sofrendo com uma pequena mortalidade na produção deles, e eles estão encontrando um outro mercado que vem crescendo e só não está produzindo mais, porque ainda não tomamos essa consciência de que a maricultura pode se tornar a grande referência nacional. Começou hoje, em Lages, na Serra Catarinense, a quinta edição técnica da Cultura da Pera. No encontro estão reunidos palestrantes de cinco países. O objetivo é buscar melhorias para aumentar a produção da fruta no Brasil. O encontro nacional, que também reúne palestrantes de várias partes do mundo, está acontecendo no Centro de Ciências Agroveterinárias da UDESC em Lages. Aqui estão reunidos pesquisadores, técnicos de universidades, estudantes e produtores, que buscam trocar experiências para melhorar a produção de pera no Brasil. O evento é o maior do ramo no país. Até amanhã vão participar da reunião palestrantes vindos da Itália, Uruguai, Argentina, Estados Unidos, além do Brasil. Nós queremos trazer o conhecimento que já existe em nível mundial para que seja aplicado no Brasil. Um dos palestrantes é Danilo, o pesquisador vindo do Uruguai. O especialista vai dar dicas que melhoram a produção e diminuem os custos. O uso de porta-insertos que baixem o vigor da planta, dê uma boa produção e uma boa qualidade de fruta. E é esse o objetivo do evento. Atualmente, no Brasil, são produzidas cerca de 17 mil toneladas de pera, aumentando as importações da fruta vinda de outros países, que hoje chega a 220 mil toneladas, e por consequência, eleva os custos da venda da fruta no país. O coordenador explica que a troca de experiências é importante, para tentar mudar essa realidade. Nós queremos colaborar para equilibrar a balança comercial brasileira. Para que a gente possa produzir uma pera de qualidade, e uma pera que possa atender a exigência do mercado, primeiro nacional. E podemos sonhar também com exportações. O Notícias da Redação termina aqui. Uma ótima quarta-feira para você. E aí E aí Obrigado.